E falando em Maré, as baleias jubarte, que nessa época estão em migração, começaram a ser avistadas na Baía de Todos os Santos. A equipe da TV Aratu registrou três animais na manhã, você tá vendo aí, olha, na manhã de ontem, durante uma reportagem com o Instituto Baleia Jubarte, são mais de 25 mil animais que devem passar pelo litoral brasileiro nessa temporada. Olha aí ela, brilhando aí no vídeo, que bonito, hein? Os animais podem chegar a 16 metros de comprimento e 30 toneladas. Procuram as águas do Oceano Atlântico nessa época do ano, porque são mais quentes e facilitam o nascimento dos filhotes, né? É um trajeto muito bonito que eles fazem, voltam justamente nessa época da reprodução por conta das águas quentes aí, tá aí. Então a nossa equipe conseguiu flagrar esse momento. Elas também foram vistas na região de Guarajuba nesse fim de semana, ou seja, estão por aqui justamente pra se reproduzir.